Canal brega, exclusivo Lá crente, lá coxa e essa tropa do meu terreno É o salante que é fuga e a vela Não tem fragante porque sou vivamente Vida bandida quer andar de x-treme Vida ao meu porto, quer cortar meu benhota Enquanto é papo dela, forte como ninguém Enquanto é papo dela, forte como ninguém Tô pata-xareca, hoje ela vai tocando pequena viela Ela vai me mamãe, vem de pé na festa Eu vou chamar a chicotea! Tá tudo enfrentando ela, implorando o datinho Loupa da x-reca, ou pá-eu propequinha fiela Ela vai de pé no multas do Discord Por isso é jogada cara Calcandula-cóxi e essa tropa do meu terreno É o salante que é fuga e a vela Não tem fragante porque sou vivamente Loupa da x-reca,� Bu salata-bate Tudo, 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 disse o imposto lá de banda Quando a gestão viaja, que é o proibido Convite foi feito, vem fuma comer Feita aqui de perna aberta, na pistola devolvido O planta boca me mantém, por isso joga na cara Lá crente, lá coxa, se atropando, mantém É o salante, quer fuma, caverna Não tem fragante, porque sou vivamente Vida bandida, quer andar de x-treme Fidou meu pote, que é o proibido Enquanto é papo dela, forte como de gang Enquanto é papo dela, forte como de gang Loupa da xereca, hoje ela vai tocando Pequinha fiela, ela vai bambando Feita aqui de perna aberta, eu vou te machucar Os caras do bico, então ela implorando Loupa da xereca, loupa do pequinha fiela Ela vai bambando O planta boca me mantém, por isso joga na cara Lá crente, lá coxa, se atropando, mantém É o salante, quer fuma, caverna Não tem fragante, porque sou vivamente Loupa da xereca, hoje ela vai bambando Feita aqui de perna aberta, ela vai bambando E aí E aí